Amados queridos de Deus, a palavra para o início do culto do Lá de hoje está em Êxodo, capítulo 17, versículo 15. Essa palavra diz, Moisés construiu um altar e chamou-lhes, o Senhor é minha bandeira. Nós queremos falar sobre altar. Na história bíblica você vê muitos homens erguendo altares. Pessoas que erguiam o seu altar e Deus sentia-se honrado e abençoava poderosamente. Abraão foi abençoado demais por causa dos altares. Inclusive em um deles ele levou seu próprio filho Isaac para o sacrifício. E você veja que erguer um altar a Deus, como eu vou erguer um altar a Deus hoje, nos dias atuais? Naquele tempo se colocava a lenha, um holocausto, oferecia-se um animal que era queimado como incenso suave a Deus. Mas hoje como é que eu erguer um altar a Deus? O que é que eu ofereço a Deus nesse altar? Você sabe qual é a melhor coisa que você oferece a Deus? O seu corpo. Chama-se holocausto vivo. Naquela época o holocausto era morto, o animal era sacrificado, o sangue era aspegido e o animal era queimado, oferecido a Deus. Hoje Deus quer um holocausto vivo. Aleluia. Meu corpo Senhor. Templo e morada do teu Santo Espírito. Aqui está. Quando nós erguemos um altar a Deus, nós temos que entender que o demônio também gosta de altar. Por isso que ele se voltou contra Deus querendo um altar mais alto do que o de Deus. Ele chegou a dizer que irei um altar mais alto do que o dele. Ele também quer ser adorado. Se você adora a Deus fazendo o bem, lendo a palavra, louvando, adorando, nas mais diversas atitudes da sua vida, também aqueles que praticam o pecado estão erguendo o altar ao demônio. Quem está vendo o filme pornográfico, está erguendo o altar ao diabo. Quem está mentindo, quem está enganando, quem está traindo, adulterando, quem está fingindo ser crente, está erguendo o altar ao demônio. Dando legalidade para que ele possa entrar por essa brecha. Porque a palavra nos diz que ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Esse derredor, ele está procurando um lugar para entrar, um espaço, uma brecha, uma palavra maldita, uma palavra de maldição, uma palavra dita para um filho seu, para sua mãe, para seu pai, para sua esposa, para um amigo, um desejo, uma coisa. Ele quer ali uma brechinha para ele entrar, porque é o altar que ele quer. É você que é o altar de Deus, templo do Espírito Santo. É por isso que o crente tem que ser muito vigilante. Verdade. Não usar a sua boca para maldiçoar, mas sim para abençoar. Até aqueles que lhe fazem raiva, aqueles que lhe tiram a paz, devem ser abençoados pela sua boca. Verdade. Veja o que Deus disse em Romanos 12. Se teu inimigo tiver fome, dê de comer. Verdade. Se ele tiver cedo, dê de beber. E não vos vingueis a vós mesmos. A vingança é minha. Ergam o altar a Deus, obedecendo a palavra de Deus. Quando Deus passou o comando do povo de Israel para Josué, já no versículo primeiro do seu livro, Deus vai dizer, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Guarda as palavras que Moisés lhe disse em teu coração. Deus estava dizendo, não esqueça do que eu mandei Moisés falar para vocês. Então, crente, é só observar porque a Bíblia Sagrada é o melhor roteiro de vida que existe. É o livro mais fantástico de todos os livros, porque ele nos diz como devemos proceder. E também nos ensina que se falharmos na caminhada, é só nos voltar para Deus em arrependimento e somos perdoados. Nós temos que ter muito cuidado com os altares que a gente vai erguer para não dar lugar ao diabo. Muitas pessoas são, vivem uma sequência de coisas ruins e chegam a dizer, será possível comigo? Só acontece o que não presta? Nunca diga isso, porque isso também é uma palavra de maldição. Mas quando você, às vezes, está passando por uma sequência de situações complicadas, se há um altar erguido ao demônio na sua vida, desmanche ele e ergue um altar a Deus. Começando dizendo, Deus, aqui está a minha vida. Aqui está meu corpo. Faz de mim templo e morada do teu Santo Espírito. E não permita, Deus, que eu caminhe fora das tuas veredas. E Deus se agradará nisso. Pastor Gabriel. Meus amados, essa palavra de Êxodo 17, 15 é um dos meus textos favoritos da Bíblia, pastor. Quando Moisés constrói um altar e diz, Jeová-Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Ele chama o altar Jeová-Nissi, que significa o Senhor é a minha bandeira. E quando a gente para para pensar, Israel sai do Egito sem pátria nenhuma, pastor. Eles eram despatriados. Eles não eram um povo, eles eram só uma grande família. E eles entram numa batalha. Esse texto de Êxodo 17, 15 foi logo após uma batalha, uma guerra. E foi nessa guerra que... A primeira guerra que Josué travou. Eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho. Quando começaram a caminhar pelo deserto, travaram uma guerra. Salvo me engano, não sei se foi contra os Moabitas ou foi contra os Amonitas. Mas travaram uma guerra. E aí aconteceu o seguinte, que enquanto Moisés orava em Terceira, o povo vencia. Aí aquela passagem que Arão e Ur sentam Moisés numa pedra, seguram os braços dele. Quando Josué lá embaixo ganha, aí Moisés constrói um altar e chama O Senhor é a minha bandeira. Por que eu acho tão bonito isso? Porque eles saem do Egito sem terra, sem posse, sem pátria, sem ser um povo. Aonde o Senhor chegar hoje, o Senhor é brasileiro. Sua nação é o Brasil. Aonde o Senhor chegar? Se eu chegar na Europa, se eu chegar nos Estados Unidos, se eu chegar na Ásia, em qualquer lugar que a gente for, nós temos uma nação, uma pátria, a gente nasceu no Brasil. Só que quando o povo sai do Egito, pastores não tem a pátria nenhuma, não. Eles eram fugitivos, eles eram como a galera que está fugindo agora da guerra. Eles eram fugitivos de guerra. Eles estavam completamente sem... Pastor, me perdoe a expressão popular, sem ele nem beira. Não tinha ninguém. E quando os inimigos viram, olharam para eles e falaram o seguinte, esse povo aí é muito fraco. Esse povo aí, isso aí é igual um cachorro vira lata, qualquer um bate nele. Não tem nenhum de cair morto. Se levantaram contra eles e acharam que ia destruir. Aí, quando eles ganham, Moisés diz assim, você está pensando o quê? O Senhor é a nossa bandeira. Você está achando que a gente não tem pátria? Você está achando... Porque pátria significa o quê? Pertencimento, poder, defesa. Uma pátria fala sobre tudo isso. fala sobre legislação. Quais são as leis da nossa pátria? O Senhor é a nossa bandeira. Qual é o nosso exército da nossa pátria? O Brasil tem a força aérea, o Brasil tem a marinha, o Brasil tem o exército, o Brasil tem a polícia militar, a polícia civil, a polícia federal, a polícia rodoviária federal. Tem várias forças militares e bélicas. Israel não tinha nada disso não, pastor. Israel não tinha nada disso. Não tinha treinamento militar. Não tinha treinamento militar nenhum. Eram vários escravos que saíram da escravidão e acabaram de entrar na guerra. Você sabe por quê? Uma das coisas que Deus fez com que Israel rodasse pelo deserto, se você lê lá a Bíblia, não sei se você prestou essa atenção, meu irmão, você que está assistindo o culto no lar, porque a Bíblia diz que Deus fez com que eles rodassem pelo deserto e não atravessassem o território das nações inimigas para não verem a guerra. Não porque eles não fossem capazes de vencer, mas porque se eles verem a guerra, iriam temer no coração. Iriam dizer, Deus nos tirou da escravidão para nos colocar no meio de uma guerra. Aí Deus preservou eles. Mas veja como isso é interessante. Por ser brasileiro, você tem todas essas questões de exército que batalha por você, uma polícia que funciona para você, um sistema de saúde. Ah, pastor, não é lá essas coisas. Mas vamos dizer que tem, né? Um sistema de saúde, você tem uma educação. Eles não tinham nada disso. Nada. Você tem noção que quando eles saíram do Egito, eles não tinham nada. Não tem um sistema de escola, não tem um sistema de saúde, não tem um sistema de segurança, não tem um sistema de saneamento, não tem um sistema alimentício. Aí quem era que fazia isso tudo? Era só Deus, pastor. Era. Deus era o SUS deles. Deus era o mercado deles. Deus era a polícia deles. Deus era o ar-condicionado deles. Porque de dia Deus colocou uma central lá de 27 milhões de BTUs espalhadas sobre Israel em formato de uma nuvem. A nuvem fazia um ventozinho frio, rapaz, um vento gostoso. E de noite Deus colocou um aquecedor lá perfeito em forma de coluna de fogo. Deus, ele estava dizendo, ainda que vocês não tenham nada, é só precisão de mim. Rapaz, isso é muito bonito. Quando Moisés, ele olha e diz, o Senhor é a minha bandeira. Você está pensando que eu não sou ninguém? Você está pensando que nós não temos nada? Talvez a gente não tenha um grande exército formado. Talvez a gente não tenha ainda todos os recursos que eles iriam conquistar em Canaã. Israel, até chegar em Canaã, não tinha nada não, pastor. Até chegar em Canaã, Israel só tinha a roupa do corpo que crescia junto com o corpo. Não tinha nem muda de roupa, não. Até chegar em Canaã. Aí Moisés diz, você pensa que a gente não tem nada? Mas a gente tem uma coisa, o Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é o nosso representante. Pastor, aplica isso para a minha vida? Aplica, meu irmão. Talvez a gente não tenha nada. Mas se a gente tiver o nosso Senhor como bandeira, uma bandeira, ela dá sentimento de orgulho, uma bandeira, ela dá sentimento de pertencimento. Eu pertenço ao Senhor. A Bíblia diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu pertenço ao Senhor. Rapaz, a bandeira da pão da vida é o Senhor. Não tem pra onde correr, não. A bandeira da nossa igreja é o Senhor. Às vezes os irmãos chegam pra gente e perguntam, e dizem, pastor, e aí? O que é que vocês fizeram pra dar certo? Eu falei, meu irmão, a gente fez igual Moisés. A gente levantou uma bandeira e disse, Senhor, aqui é seu. Deus não precisa de pitaco, meu irmão. Você só precisa obedecer a vontade dele. Deus não precisa de pitaco no plano dele. É só você fazer o plano dele. E aí a gente dobrou o joelho e disse, Deus, o que o Senhor quer que a gente faça? Pra onde o Senhor quer que a gente vá? A Bíblia diz, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Aleluia. Quando Moisés constrói um altar e disse, Senhor, é minha bandeira, como é que eu faço isso na minha vida? Eu pego o meu corpo, como o pastor falou, transformo em altar. E digo, nesse altar aqui, o Senhor é a minha bandeira. Você é um altar vivo. Você carrega uma mensagem. Aonde você vai, você carrega uma mensagem, uma resposta, um milagre, uma providência, uma unção, uma representatividade. E tudo isso, você vai dizer, o Senhor é a minha bandeira. Na minha vida, eu carrego o Senhor como minha bandeira. É o uniforme da minha vida, é o Senhor. A gente não tinha tanto orgulho de usar em época da Copa, a camisa da seleção brasileira? tenha o mesmo orgulho de usar todos os dias, ainda mais o orgulho mais excelente de usar a bandeira do Senhor para onde você vai. E a bandeira do Senhor não é uma camisa verde e amarela. A bandeira do Senhor é uma bibliazinha que você coloca debaixo do braço e você vai dizer, o Senhor é a minha bandeira. Aleluia! Meus amados, construa um altar e diga, Jesus, a minha vida pertence ao Senhor. A minha vida pertence ao Senhor. Não existe nada mais poderoso do que um crente que entrega a vida dele para Jesus. Não tem nada. Eu estava falando no culto na semana passada, pastor dizendo, que a maior patente de um crente, a maior patente que existe no universo é ser chamado de filho de Deus. É verdade. Não tem patente maior em todo o universo. A gente vai agora, domingo agora, vamos eleger vereadores e prefeitos. Domingo agora. Não existe patente maior. Não é vereador, não é prefeito, não é senador, deputado estadual, deputado federal, presidente, rei, rainha, consul, primeiro ministro, promotor, a maior patente de todo o universo chama-se filho de Deus. Porque essa é a patente que Jesus tem. Quão poderosa é essa patente? É a mesma patente que Jesus tem. A Bíblia diz que Jesus, ele é, Jesus era o filho unigênito de Deus. Filho único. Só que quando ele morreu na cruz, ele me deu o direito de ser adotado e diz agora, você vai ser filho como eu sou. Se você viver como eu vivo, você vai receber na sua vida o título que eu tenho. Filho de Deus. Lá em Apocalipse tem um texto que é o meu texto favorito da carta da igreja da Ásia que diz assim, assim como eu venci e assentei com o meu pai no trono, ao que vencer, eu darei-lhe o direito de assentar comigo no meu trono. Imagina aí, Jesus deixando o senhor tirar uma foto no trono dele. Vai, vai, estou te coxagas. É o maior privilégio, meu irmão. Moisés estava dizendo, nosso privilégio é ter o senhor como bandeira. Não temos os carros, os cavalos, não temos as armas que o Egito tem, mas nós temos o senhor como bandeira. Quando o Saul venceu os filisteus pela primeira vez, os únicos que tinham espada e escudo eram Saul e Jônatas. Quando o Saul venceu pela primeira vez os filisteus, irmão, os únicos que tinham espada e escudo eram Saul e Jônatas. Todos os outros do exército batalharam sem armas. As armas que ele tinha eram armas agrícolas. imagina os filisteus vindo com couraça, com escudo, com capacete de bronze, com carros de guerra em Israel, indo para a batalha com foice, com pá, com inchada. Foi desse jeito. Eles não tinham arma. quando Israel sai do Egito, isso no texto de Moisés, as armas que eles tinham eram essas, pastor. Os egípcios não permitiam que Israel tivesse espada, não. As armas que eles tinham eram armas agrícolas. Era foice, era inchada, era pá, eram as armas que eles tinham. Talvez você olhe para as armas que você tem e diga, pastor, minhas armas não servem para nada. Eu queria ter armas mais fortes, eu queria ter bala na agulha para poder fazer as coisas que eu preciso, mas eu não tenho. A arma que você tem é essa que você precisa. Talvez você diga, pastor, eu queria ter essa daqui para poder vencer. Você não precisa dessa, você só precisa ter o Senhor como sua bandeira. Aleluia. Meu irmão, na mão do Senhor, um pá de joelhos se transforma em uma bomba atômica. Na mão do Senhor, um crente dobrado fica de pé diante de qualquer circunstância. É verdade. O Senhor é nossa bandeira. Talvez você esteja aqui nesse culto e diz, pastor, eu sou incapaz. Realmente você é, mas o Senhor é a sua bandeira. Deus não lhe chamou para ser capacitado, não. Deus lhe chamou para que ele seja a sua capacitação. Uma das coisas que mais consola o meu coração é isso. Saber que Deus não quer que a gente seja os mais fortes, os mais inteligentes, os mais capazes, os mais prováveis. Deus só quer que a gente seja disponível. Aleluia. Você está disposto a fazer o que Deus quer na sua vida? Como, Senhor, vencerei os egípcios? Como, Moisés, o que é que tem aí na sua mão? Eu só tenho um pedaço de pá, uma vara aqui. Você só vai precisar disso. Vá. com o que eu lhe dei é o que você vai usar. Você só vai precisar disso, Moisés. A única coisa que Deus deu para a gente foi uma visão e um sonho, um propósito. O resto veio, meu irmão, no tempo dele. Então, creia, se o Senhor é a sua bandeira, se o Senhor é a sua bandeira, ele vai ser o seu guarda, ele vai ser o seu médico, ele vai ser o seu advogado, ele será também o seu juiz. Ele lhe defende e ele dá a sentença a seu favor. Creia que o Senhor é a sua bandeira. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.